O Ministério da Agricultura divulgou a nova tabela da safra de verão 2022-2023. A alta nos preços pode chegar a 107%. Essa alta expressiva foi ocasionada principalmente pelo aumento dos fertilizantes. Pelo conflito que ainda tem na Europa, com a Ucrânia e a Rússia, que são países que fornecem fertilizantes para o mundo inteiro, que ocasionou principalmente um aumento no custo operacional. Cultivos que dependem de fertilizantes são os que terão um repasse maior. A saca de 60 kg do feijão preto, por exemplo, teve um aumento de 66%. Se a gente olhar com uma visão Europa, uma visão mundo, fora Brasil, a demanda vai existir. Porque alguns países não estão conseguindo suprir essa demanda. Então eles estão procurando e olhando o Brasil como a melhor alternativa. Então a demanda vai existir e isso vai ocasionar ou um aumento desses produtos ou manter esse produto no preço que está, que está elevado. A previsão é que esse ano teremos uma safra de grãos recorde. Quase 300 milhões de toneladas. Para o consumidor brasileiro, a compra final está mais alta. E o produto interno bruto também. Então tem um lado ruim, que isso vai impactar no preço, nas prateleiras. Então as pessoas vão sentir no bolso, já estão sentindo no bolso. Mas se a gente vai olhar o Brasil crescer, de alguma forma isso vai impulsionar o Brasil a ter um crescimento no PIB para 2022 e possivelmente em 2023.